Bom dia pessoal, bom dia! Aqui já estamos quase entrando na parte da tarde, vocês vão entrar aí na parte da manhã, eu sei, vamos nessa, eu já tô aqui arrumando, resumindo a minha vida nas caixas, uma caixa vai pra doação, outras aqui eu vou guardar, e gente, eu tô resumindo a minha vida outra vez nas caixas, me faz lembrar, gente, me faz lembrar quando eu vim pra Turquia, mas, sabe, às vezes a árvore tem que chacoalhar pra renascer novos frutos, sair uma nova colheita, então faz parte da vida as mudanças, né? A gente não é raiz pra ficar plantado, né? Então a gente tem que mudar, a gente tem que ter força, fé e pra continuar, né? É fácil, gente, eu confesso pra vocês que você é acostumado, né, com uma certa situação, uma certa vida, aí de uma hora pra outra sua vida, buf, tem que mudar, é bem difícil tudo isso, mas enfim, faz parte, a mudança faz parte, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou acostumada a mudar, sabe, acostumada assim com a mudança, porque minha vida já mudou muito, nossa, minha vida já deu salto de pulos muito altos, caídas muito altos, então eu pra mim, no início é um pouquinho difícil, mas depois eu habituo, porque eu sei, sabe, essa transgressão da minha vida, já passei por muito já, então pra mim é mais uma que tá chegando. E eu tenho fé, força, que tudo vai dar certo, já deu certo, né, eu tô viva aqui, já deu certo, eu tô viva, isso que importa, e você também, né, você tá aí cansado, começando o dia, difícil, reclamando, gente, para, para, menos, Deus não gosta de murmuração, Deus não gosta, Deus não se agrada, eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu acho que é difícil mesmo, é você tá numa cama de hospital, num balão de oxigênio, cheio de, sabe, de, de aparelhos do lado, isso que é difícil, mas mesmo mesmo essas pessoas que estão portando por isso, elas estão positivas, e nós temos aí a oportunidade de estar numa cama, levantar, tomar um café da manhã, né, ter a vida aí, ó, ao nosso, ao nosso dispor, pra gente poder começar, então isso aí não é dificuldade nenhuma, não, isso aí é só ter um pouquinho mais de força, parar de lamentação, porque a vida não é mole pra ninguém, gente, pra ninguém, né, nem pra rico, nem pra pobre, pra ninguém, a vida é mole, e é isso aí, uma semana abençoada, cheia de luz, de paz pra nós, e de ó, e força na piroca, força na piroca, fui, beijo, olha aí, me segue, me curte, compartilha, beijão.